Sou eu que faço o céu derramado A chuva, sou eu que ponho meu último Pois tem as mãos do poder Sou eu que abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a porta Tira a prova e põe na prova Te faço ressuscitar Sou eu que vim, irmão A igreja fica ligada, viu? Qualquer Jesus desde o primeiro momento Está em viado hoje para trabalhar Sou eu que me queima caminho Tal como em terra seca A calma, a tempestade e o fogo de furacão Com gritos e bocinas fiz muralha e ao chão Com apenas um sopro Abrir o mar ao rei Eu posso soprar o vento Sou Deus e do anfecho Quando eu entro nessa luta É pra mim O meu destino é o mal Não está em viado Eu mando e desmando Eu faço e disfarço E quando eu retrecer eu quebro E corto o laço Quem busca a luz no fogo Só deixe o livramento Acaba o coração Somente creio Estou passando Estou operando Estou agindo E pode ir trabalhando Abrindo porta Fechando cova Estou descendo Hoje Eu sou eu Vai pra mim Vai pra mim Eu vou chorar Eu vou te honrar 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 Pode contar com mim Eu sou fiel Sou teu melhor amigo Vem Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro No teu sustento Teu livramento Na causa impossível Eu sou o que sou Esta velha surrei Está perdido no trono Exato, humilhado Tomou a quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa E provo que você Tem tudo no trono Tem tudo no trono Levanta Eu vou te honrar Eu vou te honrar Minha filha O processo foi grande Dormenoso Mas o seu irmão Vai te honrar 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 Eu mando E te esmarro Eu faço E te esmarro Enquanto eu reto Eu quebro Eu quebro Eu decupo Eu tiro Eu sou fiel Eu sou o melhor amigo Ei Estão operando aqui, viu? Estão operando Tá abrindo a porta Tá fechando o povo Estabeçando com a vitória Vitória, vitória Vitória Canta na história Mais a obra Chega-se o ano Sem causar Sem causar Eu sou Deus Sou Deus Belejo Belejo Guerreiro Guerreiro Belejo Guerreiro A tua vida Dos teus multidúrios Até sustento Igreja, levante as mãos pro céu Vem e prometo Prova da igreja Vivo Tem revampo Prova da igreja Tem presente novo Prova da igreja Canta Bora Vai clamando Mais Mais Rejoando Porque Deus É quem o vai Fazer Se for preciso Papai Entraveça a tua guerra E prova a igreja Levanta a mão pra da glória Que eu sou a chapa Que eu sou a chapa Que eu sou a chapa Levanta a mão pra da glória Levanta a mão pra da glória Aleluia Aleluia Você tem um dono Que eu dou no Jesus Você tem um dono Que eu dou no Jesus Levanta a mão Diga o meu dono é Jesus Diga o meu dono é Jesus Aplauda o nome do Senhor Jesus